Música Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que é o que vocês vão ver esse vídeo, né? Então, pra quem não me conhece, me chamam de Ceará, eu sou aqui de Baitaba Peço que vocês vão lá, compartilhem, deixem o like, se inscrevam Ativem o sininho das notificações, pra quando eu postar o vídeo vocês receberem Pra vocês verem que eu postei, tá bom? E vou falar uma novidade pra vocês Eu fiz um sabão ontem, não, eu fiz um em barra Essa semana, né? Que eu não mostrei cortando não, eu cortei um pedaço aqui, ó Eu já cortei aqui, ó Ó, tá vendo? Ficou ótimo Ficou ótimo Agora eu fiz um em líquido Gente, saiu maravilhoso, não gravei Só fui mesmo testando, pra ver se ia dar certo Mas graças a Deus, deu Tô apaixonada Sabe o que é apaixonada? Tô apaixonada E aí eu vou mostrar pra vocês Depois, se vocês quiserem que eu faça passo a passo no canal Vocês deixem o comentário, tá certo? E vou mostrar pra vocês Peraí Ó, pessoal, fiz no tanquinho Não fiz muito Isso é mais ou menos uns 15 litros Ó, gente, ó Que maravilha, ó Gente, tô apaixonada Tô Olha Que maravilha, minha gente Olha Cheiroso Eu botei aquela essência de homo Ó Vocês estão vendo aí? Agora eu vou tirar ele e já vou bater a roupa aqui dentro Vocês estão vendo? Ó Minha gente, eu tô apaixonada Sabe o que é apaixonada? Eu tô Ó Vou botar aqui, ó Ó, gente Ó que maravilha, ó Cheiroso Pessoal Cheiroso Ó Ó Ó Agora eu vou fazer o detergente Que esse aqui não presta pra lavar prato, né? Que tá cheiroso Demais da conta Ó 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 Maravilha, gente Ó Ó Tô apaixonada demais Ó Ó Aí depois eu vou botar a roupa pra bater aqui dentro Ó Ó Ó Ó Ó Ó Meu Deus Pode passar nem um pouquinho Nem um pouquinho Ó 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 Tô apaixonada gente Ó De verdade Ó Agora eu vou botar aqui nesse vasinho Que eu tô coisando o vasinho pra poder botar Ó 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 O cheiro, o cheiro. Maravilha esse sabão, meu Deus. Vou fazer o detergente restante. Deve ser cheio também. Tem coisa mais vaso. Um copo desse, ó. De óleo, ó. Cheio. Vendo? Esse sabão todo aqui que eu fiz, um copo desse de óleo. Novo. Cheio. Agora a gente tem que procurar mais vaso. Vou ter que se ocupar esse. Pra me lavar. Pra botar. Pra esse desinfetante daqui. Gente, eu tô apaixonada, pessoal, com esse sabão. Não vou mentir, não, viu? Não vou mentir, não. É verdade, é graciante. Tem que dar para o patino. Para botar sabão. Para botar sabão. Para botar sabão. Esse sabão desse tem que fazer a limpa, né? Não pode ser mais certo. 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 Vamos lá. Não pode ser mais certo. Não pode ser mais certo. Já tem que dar mais de 5 litros. Rende, 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 rende. Olha. Vou ficar dando bacatela mais a ninguém? De jeito nenhum. Não gosto desse, gente. O que eles vendem, ó. É R$35,40. Não pode ser mais certo. Não pode ser mais certo. Já tem mais de 4 litros aqui ainda. Então, meus amores. Então, meus amores. Eu passei aqui para mostrar um pouco para vocês. Né? Que essa belezura de sabão. Não perco mais, gente. Não perco. Vou mostrar para vocês quanto litro deu. E vou mostrar aqui dentro do tanquinho também, viu? Espera aí que eu já volto. Ó, gente. Aqui, ó. Tem mais ou menos ainda uns 4 litros de sabão. Aqui, ó. Uns 4 litros. E olha. Quanto litro tem aqui. Ó. Os vasão, ó. Ó. Quanto litro tem aqui. Eu vou ter que arrumar mais vaso. Para botar. Né? Vou ter que arrumar mais vaso para botar. Gente. Com esse. Com esse copo de óleo, ó. Eu fiz todo esse sabão. Está vendo que maravilha? Então, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau.